E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui o Ander Martins começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Curtindo Scooter e há meses atrás eu estive lá no Festival Duas Rodas, onde eu pude conferir de perto a Cruisin 300. Isso mesmo, a nova scooter 300 cilindradas da Dafra, que estava lá disponível para o público pra nós visualizarmos, acompanharmos, vermos os detalhes. Eu mostrei tudo isso aqui no canal, se você não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui pra você acompanhar. Essa scooter estava prevista pra chegar ao mercado no primeiro semestre de 2023, porém a Dafra surpreendeu todo mundo, colocando ela disponível nas lojas já pra compra agora em dezembro de 2022. Lá no Festival Duas Rodas, o modelo que nós tínhamos era pra demonstração, então ficaram algumas dúvidas no ar sobre qual seria o modelo exato que viria para o Brasil e é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Mas claro que antes de darmos sequência no vídeo, eu vou pedir pra você fazer a gentileza já deixar seu like aí, checar sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito e de deixar seu comentário no final, que tudo isso ajuda demais. Então vamos lá pessoal, vamos dar sequência nesse vídeo aqui. Foi bem interessante, a Cruisin 300 teve uma aceitação bem legal, eu achei do pessoal. Eu postei um vídeo lá no Instagram que ele deu meio milhão de views, mais de 500 mil visualizações sobre uma montagem que eu fiz ali com a Cruisin 300, sobre o lançamento dela. Foi um vídeo que ele bombou mesmo, foi bem legal. E eu lembro que no vídeo anterior, eu tinha deixado aí um questionamento pro pessoal acerca de qual modelo da Cruisin 300 que viria. Não modelo, mas com quais configurações, acessórios, etc. Ela viria, porque a versão que a gente viu ali no Festival Interlagos é uma versão um pouco diferente já até do que a gente tem lá na Europa. Mas o que eu pude constatar aí após o lançamento é que ela vai vir exatamente como a gente viu ali naquele vídeo. Então se você não conferiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o vídeo aí, vou deixar o card aí em cima pra vocês conferirem o vídeo dela lá no Festival Interlagos. Então vamos falar de cara sobre as cores. Ela vai vir na cor preta, é uma cor básica aí preta, toda preta, uma cor bem bonita, uma pegada bem dark também. E na cor azul, é um tom de azul que ele já equipa ali a Citicon. Ele equipa a Citicon 300 já, essa tonalidade de azul. De cara, a primeira coisa que eu quero ressaltar é a beleza, né? A beleza desse design sport da Dafa Cruisin 300. Ela tem esse design bem vocado assim, bem esportivo, do jeito que o brasileiro gosta. As montadoras começaram a acertar aí no design. Tem muita gente que gosta de design retro, mas o que eu percebo aqui no canal pelos comentários do pessoal é que muita, mas muita gente mesmo prefere o design sport, né? Eu gravei inclusive vídeos sobre isso, sobre as diferenças dos tipos de design e na correria ainda não consegui subir, qualquer hora eu subi pra vocês. Pra mim, a parte que tem mais destaque nela é essa parte da dianteira, né? Por causa dos faróis. Ela é full LED, né? Tudo em LED. E ela tem esse farol que eu até brinquei numa outra postagem no Instagram que ele lembra um pouco a cara do Bubble Bee. Dos Transformers ali, né? Lembra o olho ali dele, o farol e tal. Eu não sei quanto é a iluminação. A hora que a gente tiver acesso pra fazer um test ride, aí a gente já testa tudo isso. Eu tô em contato com a área de imprensa da Anafra pra gente poder fazer esse teste. Mas não sei, é capaz que eu consiga até de algum amigo primeiro. Ou talvez de algum inscrito. Até você que, inclusive, já pegou a sua, se quiser disponibilizar ela pra gente gravar, fazer um review, é só você mandar um e-mail aí pra curtinascooter.com, beleza? O endereço do e-mail tá aí na descrição. Só mandar uma mensagem lá, que aí a gente combina pra gente gravar. E a gente vê o que rola primeiro aí, né? A gente pegar uma com a da Afra ou acabar gravando de algum amigo inscrito aí, beleza? Ela tem um design muito bonito e utilizaram bastante acabamento imitando fibra de carbono nela inteira. E isso deixou ela com um design muito bonito mesmo, tá? Muito bonito mesmo. Agora, falando aí sobre o que ela vende equipamento, ela vai vir com freio ABS, né? Tanto na roda dianteira quanto na roda traseira, vai vir equipada com freio ABS. Ela tem um amplo espaço embaixo do banco, que é tão bom quanto o da X-Max. Dá pra você levar ali dois capacetes com muita tranquilidade ali embaixo do banco. Ela tem ali porta USB já, né? Nem porta 12 volts. Porta USB, que permite você carregar o seu celular. Ela possui tanque de 12 litros, né? É um tamanho de tanque bem legal, bem interessante. É um motor de 278 cilindradas, 27 cavalos de potência e 2,79 kg de torque, né? Então, é um motor aí já bem conhecido pelos brasileiros aí, porque é um motor que tá no mercado. Ela derivou, né? Pelo menos o motor da Citicom que tá no mercado aí desde 2011. Fazendo muito sucesso aí, já tá consagrado. É um motor consagrado já aqui pra gente. Um motor que faz muito sucesso desde 2011. Motor forte. Um motor o qual todo proprietário de Citicom sempre elogiou pra mim. Das coisas que o pessoal tava em dúvida era sobre controle de tração. Então, essa versão não vai vir equipada com o controle de tração, né? Uma outra coisa também que as pessoas estavam em dúvida é com relação à Smart Key. Se ela possuía Smart Key. E essa versão não possui Smart Key. Ela é equipada ainda com uma chave tradicional ali. Inclusive, aquela parte do miolo me parece que é muito compartilhada aí entre os projetos da SIM, né? Que é representada aqui no Brasil pela DAFRA, né? Agora, de todas, a principal dúvida que o pessoal estava era com relação ao painel. Porque a gente sabe que na Europa a gente já tem aí uma versão da Cruisin 300 com um painel bem interessante. Todo digital, todo moderno e tal. E a versão que foi apresentada aqui, ela é uma versão que ainda não possuía, né? Essa versão de painel. Era um painel ali, lembrando bastante aí o painel da Kinko Downtown. Lembrando... Ele lembra um pouco o painel da X-Max aqui. É que o painel da X-Max, ele vai ter muito mais funções aqui, né? Do que vai vir no DAFRA, mas é aquele design, né? Que você tem contagios de um lado, tem velocímetro do outro. E um painelzinho com algumas informações ali no meio, central. Então, a versão que está vindo aí para o Brasil ainda não é. Essa versão com o painel mais moderno, né? Que a gente viu lá fora. E aí eu me lembro que no outro vídeo a gente falou bastante sobre... Qual seria a faixa de preço ideal para esse scooter, tá? Eu lembro que, se não me engano, eu chutei... Ideal, assim, para lá estourar em vendas. Eu disse algo em torno de 28, 29. Que ela já ficaria ali um degrau acima da Sticom 300, né? Da Sticom HD 300 também. Então, eu acho que seria ali um bom lugar, né? Uma faixa de preço para ela ocupar. E no máximo, estourando 30 mil, era a minha sugestão, né? Então, vamos ao preço oficial. Ela está chegando aqui no Brasil por 32.490 mais frete, tá? Está chegando um pouco acima aí do que eu particularmente esperava. Mas, pelo menos, não veio tão acima, né? Do esperado. Como foi o caso aí da Forza 300, por exemplo, né? Chegou no Brasil aqui, devido ao fato de ser importada. Entre outras questões, né? Chegou no Brasil aqui por um valor exorbitante. Um valor sugerido de 47 mil. E a gente pode colocar um praticado aí de 53 mil, né? Então, um valor bem exorbitante aí para uma scooter daquela categoria, na minha opinião. Então, agora nós vamos aguardar o retorno da DAFRA, para a gente poder fazer o test ride aí e mostrá-lo em detalhes para vocês. Ou, caso algum inscrito já tenha adquirido, né? Já tenha a sua e queira disponibilizar para a gente gravar, fazer review, mostrar tudo aqui no canal, pode mandar um e-mail para mim. O e-mail está aí na descrição, beleza? Manda um e-mail aí e a gente combina e a gente grava. O que ocorrer primeiro, eu vou trazer para vocês aqui no canal, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Todas elas como Curtindo Scooter. Vou ficando por aqui e até mais. Um abraço, pessoal!